Atualização Polemics de Lies of Pi, eu acho, né? Sim, o jogo atualizou hoje, acabou de atualizar aqui, acabei de receber as notas de patch de Lies of Pi E bem, o jogo ficou relativamente mais fácil, bem mais fácil na real, tá? E a gente vai comentar um pouquinho sobre essa diminuição da dificuldade de Lies of Pi O que eu achei sobre esse patch, mas vamos falar sobre ele, primeiramente Pra vocês verem o que mudou, algumas coisas legais mudaram, outras ali, não sei, né? A gente começa depois, então deixa o like e se inscreve no canal E vambora pro vídeo Ok, vamo lá, vamo lá pra vocês verem o que mudou Ok, vamo lá ver o que mudou, né? Versão 1.200 Mudanças de balanço, né? Eles diminuíram o HP de alguns monstros normais de campo, né? Inimigos que a gente enfrenta em campos Aumentou a chance de quebrar a instância de alguns monstros e causar mais stagger Isso eu percebi, os inimigos tem mais stagger, sofre mais stagger agora No meio do ataque, no meio do combo, né? Miniboss isso acontece ali no meio do mapa também, tá? Aumentou a janela de stagger dos inimigos, né? Que eles ficam com aquela barra branca E eu percebi isso daí, então acho que é isso, né? Essa staggerable window aí Então ficou um pouco mais fácil você acertar os inimigos Depois que eles ficam com aquela quebra de postura, né? Isso ajuda um pouquinho mais Isso aqui é algo que eu acho muito bom Porque, cara, a stagger, mesmo que você fizesse upgrade no personagem Essa janelinha de stagger, ela era bem, bem assim, pequena, né? Você ficava no desespero, você acabava tomando muito mais dano Aí pra tentar quebrar a postura do inimigo Agora melhorou E eu senti que ficou bem melhor esse ponto aqui, tá? Então isso aqui é um balanço que eu achei melhor Diminuíram o HP daquelas borboletas dimensionais O que eu acho bacana também, né? Você ficava atrás dela, batendo, 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 batendo Até cair o item lá, né? O propósito eu acho que ficava meio chato, às vezes E nós temos aqui o ajuste de alguns monstros Aqui começa a ficar bem interessante, ó Eles aumentaram o drop rate de tipos de moonstone, né? Que aí tem de upgrade Eles diminuíram o drop rate de fragmentos de estrela, tá? O fragmento de estrela caia muito em minibosses Eu tenho mais de 100, eu acho Tá? Porque quando você ia farmar, ele dropava menos O que é significamente ali um nerfzinho, né? Mas ainda, eu testei derrotando os monstros Cai, cai bastante, assim Só cai menos, tá? Aumentaram o drop rate de itens de ergo Isso daqui ficou bacana A gente vai falar sobre o farm do jogo Que melhorou muito, tá? Mas basicamente agora os inimigos dropam mais itenzinhos de ergo Aqueles itenzinhos que você quebra, ele te dá ergo, né? Então, o drop aumentou bastante nesse quesito E aumentou a recompensa de ergo de alguns monstros Depois do arcade, do Lorenzine Arcade, tá? E isso aqui, basicamente, melhorou muito o farm do jogo Depois do Lorenzine Arcade No meu vídeo de farm, por exemplo Eu falava pra você derrotar aquele boss Que ficava no último capítulo do jogo O semi-miniboss, né? Que ficava no último capítulo do jogo Ele dropava aproximadamente mil ergos Ele tá dropando mil e quinhentos ergos Tipo, ele tá dropando cinquenta por cento a mais de ergo Isso ainda porque pelo fato de que agora eles dropam mais itens de ergo Então, ele tem mais chances de dropar aquele ergozinho Que você dá mais setecentos de ergo quando você quebra E ainda ele também tem a chance de dropar aquele ergo Só que isso é bem mais raro Isso aqui eu percebi que não aumentou a princípio Que você quebrando, você ganha cinco mil ergos Então, é um inimigo muito bom pra farmar agora Melhor do que já era antes, né? E, consequentemente, os outros inimigos Você vai upar o seu personagem mais facilmente Porque os inimigos estão dropando muito mais Aí, ergos, quando você derrota eles Então, o farm, a partir do Lorenzine, ficou muito melhor Ele vai escalando, pelo que eu senti Porque os monstros que você farmava no próprio Lorenzine Que também era um ponto de farm Não aumentou tanto, assim, né? Mas, é... Essa melhoria aí é bem perceptível E conforme você vai avançando no jogo Eu achei que foi interessante, né? Se você quer farmar aí Quer ficar farmando pra ficar mais forte Né? É algo que você faz É... Tipo, um... Uma coisa mais dificil que você faz, né? Que você tem que ter paciência E você é recompensado melhor agora Mas, vamos lá, né? Bosses, bosses Aqui que o negócio ficou muito mais fácil Recentemente, saiu um vídeo aí Uma matéria, né? Falando que a grande maioria dos jogadores Não passaram do quarto chefe Muitos ali Ou desistiram Ou ainda não passaram deles, né? O quarto chefe, ele é, de fato Uma barreira pra muitos jogadores E eles diminuíram a dificuldade De muitos chefes chaves no game, tá? Por exemplo Eles diminuíram o HP Do arquibispo Andréus Que era o primeiro boss, assim Bem difícil do jogo, assim Que, pô Você realmente começava a ver a dificuldade do chefe Aí ele chegava ali e falava Caramba, bicho Realmente o negócio é difícil Será que todo chefe vai ser assim? Foi o... Pra mim foi o arquibispo Ele não era tão difícil, assim Mas você já sentia, né? Um chefe de duas fases Já sentia que, né? Começou a ficar difícil Eles diminuíram o HP desse boss, né? Depois Eles diminuíram um dos chefes mais difíceis Que era o quarto Eles não deixaram a segunda fase Que é o ponto mais difícil dessa luta Mais fácil Eles diminuíram o HP Da primeira fase Do King of Puppets Tá? É... Então eu acho que ficou equilibrada De certa forma Porque essa luta Tava espantando muito Tipo, ela era um Power Spike muito grande É... Mas ainda assim Ela é difícil Porque você Só vai chegar na segunda fase Que é o ponto mais difícil dessa luta Né? Um pouco mais tranquilo Um pouco menos de estresse ali E você vai conseguir aprender A lidar um pouco melhor Mas ainda assim Ela vai ser uma luta bem difícil Do meu ponto de vista Mas ficou mais tranquila, né? Ficou mais fácil Tá? Mas aqui a gente tem um boss Que, cara Esse aqui pra mim Era um dos bosses mais difíceis do jogo Que é o boss Praticamente final Dependendo do final Que você fizer Ele é o boss final E ele era bem difícil Eu achava ele bem difícil E... Eles... Basicamente Nerfaram quase tudo nesse boss, tá? Primeiro que eles diminuíram o HP dele Que é o Simon Menos, tá? Diminuíram o HP dele Deixando ele mais fácil Depois, ele diminuíram o dano desse boss Deixando ele mais fácil Ele tinha muito dano, cara E... Né? Eles aumentaram a chance De você quebrar a postura desse boss Deixando consequentemente mais fácil Como se não bastasse, né? Todas as lutas de bosses Meio que ficaram mais fáceis Pelo fato de que eles aumentaram O HP do espectro E o dano do espectro E... Por quê? Isso aqui nerfou mais ainda O Simon Menos Porque o Simon Menos Foi o único boss Assim que eu usei o espectro Que o espectro Mano Ia de arrastar pra cima Muito rápido Quando ele focava no espectro O espectro não tancava nada Ele morreu muito rápido Eu chegava na segunda fase Basicamente Se chegasse na segunda fase Quase falecida, né? E... O... Assim Embora eles nerfaram Esses bosses aí O resto meio que ficou mais fácil Porque agora o espectro Te ajuda mais, tá? Mas ainda assim Você vai ter a curva de dificuldade Dos bosses e tal Mas... É basicamente isso aqui Então o jogo sim Ficou muito mais fácil Em relação ao que ele tava Porque esses aqui São os chefes mais dificinhos Ali Mais chaves do jogo Talvez a Láxia Também seja difícil É Láxia o nome dela Enfim Também é bem difícil E não mexeram nela, né? Mas o espectro mexeram Então consequentemente Ela ficou um pouco mais tranquila Então esse aqui É o ajuste de dificuldade Do boss E a gente tem algumas mudanças Do sistema Que eu achei legal Esse aqui eu gostei bastante Eles adicionaram uma feature De você poder resetar O personagem, né? Os órgãs E os seus braços de legião Nas árvores douradas, né? Então você pode ir lá No próprio hotel Naquelas árvorezinhas douradas Que você vai poder resetar aí O que você precisar De P-Organ, etc Isso aqui ficou bom Pelo fato de que Cara, você tinha que ir na estátua Resetar E aí, por exemplo Você resetou o P-Organ Se por algum acaso Sem querer você voltar A apertar o botão B Né? Porque tipo Quando você resetar Você podia já adicionar as coisas No P-Organ Se você apertasse B Putz Você tinha que ir lá na mesa Pra poder abrir a edição De P-Organ de novo Um pouco mais tranquilo Pelo fato de que você não precisa Nem fazer fast travel Você vai no hotel mesmo E você reseta Eu só não sei se Por exemplo A árvore Ela aparece antes Dessa estátua no jogo Então eu não sei se vai Pô, você liberou a árvore Vai estar desbloqueado Aí o Resetar o personagem Testem aí Caso você não tenha desbloqueado A estátua ainda Eu acho que essa função Só vai aparecer Depois que você desbloquear A estátua, tá? Eu acredito que seja isso Então Isso aqui é uma melhoria Bem legal Melhoria de qualidade de vida, né? Os personagens criados Depois desse patch Vão receber 8 frutas Ao invés de 5 Na primeira colheita Tá? De boa Isso aqui não é nada demais E Nesse aqui também Eu achei muito bom Que eles melhoraram A quantia de Moedas douradas Que você precisa Para resetar o personagem Né? E os piorgas, etc Eu testei ali Eu vi que eu precisava Só de 10 Eu acho Para resetar o meu personagem Eu estava precisando De quase 30 Era um número muito alto E as moedas douradas Não é algo que Ah, eu vou farmar Aqui, não É um negócio Que você tem que esperar Então às vezes Se você quiser resetar o personagem Você tem que deixar o controle lá O personagem andando sozinho Para poder farmar isso aqui Era muito chato, né? Era um negócio Meio contra intuitivo Então eles diminuíram ali Os requisitos Para você resetar sua build Ficou mais tranquila Você ainda precisa esperar Um pouquinho Mas, cara Não tem comparação De como que estava antes Então é um pouco exagerado Acho que conforme você Tinha mais níveis Acho que mais difícil ficava E agora para mim Está aparecendo só 10 E tipo Da última vez que eu resetei Acho que estava precisando De 20 e pouco Então Foi uma boa melhoria Isso aqui para mim Foi uma melhoria De qualidade de vida E tal De você não ficar esperando Infinitos tempos, né? Algumas melhorias adicionais Que podem ser interessantes Agora você pode Carregar mais peso Por cada ponto Gasto em capacidade Você pode agora Testar, resetar sua build Já que ficou até mais barato Se você fazer igual eu Eu fui colocando em capacidade Até o meu peso Sair ali Da janelinha Onde eu podia usar Minha arma Minhas paradas Sem estar com nenhum peso Vale o teste aí Para ver Você pode também tirar o anel Para ver se melhorou E tal Mas vale o teste Você resetar sua build Para você tirar um pouco De ponto de capacidade Porque talvez agora Seja com pontos excessivos E colocar em outro ponto O que pode ser bacana Diminuir o peso dos amuletos Que podem ser puxados Por alma de chefe Beleza Jogadores agora Vão acertar ataques Mais fáceis Quando utilizar Artes das fábulas Que consomem Três ou mais slots Bacana Porque cara Tinha arte fábula Que demorava muito Para carregar Ela utilizava Todos os slots Três slots Tu ia usar O bicho te batia Cancelava Putz Era horrível Então agora Você vai conseguir acertar melhor Eles não vão te cancelar Porque era tosco Você juntava as fábulas E era cancelado Para um ataque básico De um bicho Era ridículo E agora você Isso aqui também foi legal Para quem Quer dizer Ninguém utilizava isso aqui Agora você Utilizar o guard parry Vai quebrar mais Vai quebrar A A estância dos bichos O guard parry Era basicamente Uma habilidade Que tinha uma arma Que se você Tipo Dá um pé do dark souls Que era uma arte das fábulas Você acertava Você dava um dano nele Se eu não me engano é isso Você dava dano nele E agora também Você quebra a estância deles O que é bom Porque ele era bem inútil Ainda não sei Se a galera vai usar muito Mas deixou um pouco Mais utilizável Basicamente Essas aqui São todas as melhorias Eles adicionaram Algum suporte ao controle Dualshock E etc Mas foram essas aqui Eles consertaram Alguns bugs Relacionados aos Braços de legião Que é o Pandemonium E o Pandemonium 2 E alguns bugs No GP Enfim Alguns bugs Bem básicos Nada demais Bem E aí O que esse patch Diz pra nós O que eu achei Desse patch Então Os chefes Ficaram bem mais fáceis Assim O jogo ainda Vai ser difícil Não adianta Os chefes podem ter ficado Um pouquinho mais tranquilo De passar e tal Mas o jogo ainda É bem difícil Você ainda vai ter A dificuldade do jogo Entretanto É o que eu falei Eu já falei muito Aqui do parry do jogo Vocês sabem A minha opinião Que eu não gosto Muito da janela de parry Desse jogo E eu acho Que não necessariamente Precisaria Melhorar o espectro Melhorar Diminuir HP dos chefes Diminuir HP dos monstros Se eles melhorassem A janela de parry Consequentemente Você ia ajustar Um pouco mais Deixando tudo Mais equilibrado Nem é mais fácil É mais equilibrado Tá Você não precisaria Nerfar Chefes Nerfar HP Nerfar Deixar espectro Mais forte O que aconteceu Aqui pra mim Ficou Mais do que Tava acontecendo No jogo Você vai depender Muito mais Do espectro Você vai depender Da sorte Do seu espectro Sobreviver De ficar curando O seu espectro Deixar o espectro Fazer mais o serviço Do que você mesmo Trabalhar Pra enfrentar os monstros Foi basicamente Como foi comigo A maioria dos bosses Eu passava Porque o espectro Me auxiliava muito Às vezes o espectro Sobreviveu mais Naquele momento Eu sabia que Aquela luta Eu chegaria mais longe Ou eu passaria Daquele boss Acabou que foi lutas Baseadas Na sobrevivência Do meu espectro E um pouco no RNG Um pouco na sorte Do que a minha habilidade Do que eu Pô Consegui acertar O combo de parrys Aqui E isso Ficou mais evidente Não sei se Eu acho que Essa é a intenção Dos caras Os caras Querem que você Passe, mas assim Eles não querem Que você utilize Tanto parrys do jogo Talvez eles querem Que utilize o parrys Só aquela galera Que realmente Masterizou o negócio Sei lá Que conseguiu realmente Lidar muito bem com parrys E os jogadores Que vai ser a grande maioria Que vai ser a grande maioria Que não vai conseguir Aprender a usar tanto parry Vai ainda utilizar Dessas mecânicas Eu particularmente Preferia Que fosse um ajuste No parry E não deixasse Os chefes mais fáceis Não deixasse O espectro mais forte Por exemplo Que aí ia depender Bastante da habilidade Ainda do jogador Porque o parry Ainda ia necessitar De um pouco de habilidade E isso ia ficar Mais confiável De se executar Outra coisa Que eu ouvi o pessoal Falar era esquiva Que a esquiva Aparentemente não tem I-Frames Isso aí eu não cheguei A testar Seria também interessante Quando tu esquiva Se você esquivar Dentro do Sei lá O boneco bateu no chão Você esquivou Você tá no meio da esquiva Você tem os frames De invencibilidade Então tipo Se o bicho te acertar Mas você tá esquivando Vai passar por dentro De você Aqui não Aqui a esquiva Aparentemente não tem isso Então a esquiva Serve meio que pra você Só sair do range Se você tiver no range Esquivando Você vai tomar esses ataques Então seria um ajuste interessante Se o parry Ficasse mais igual o Sekiro E o esquiva Mais igual o Dark Souls E você não precisava Fazer esse ajuste Ah mas o jogo não é Pra ser Sekiro O jogo não é Pra ser Dark Souls Vocês comparam Lies of Pi Todo mundo compara Lies of Pi Com Bloodborne Ai o sucessor de Bloodborne Desde o lançamento Então por que Que a gente não pode Comparar com o que Ele é inspirado Eu não entendi ainda isso Eu ouvi muita gente Comentar isso Pô não entendo Vocês comparam Ai o sucessor espiritual De Bloodborne E ai não pode ser parecido Com Sekiro e Dark Souls Nas coisas que funcionam bem Ai é contradicciones Mas basicamente Minha opinião é Eu acho que melhorasse Um parry E não precisaria Desses ajustes aqui De deixar os chefes fáceis Enfim Eles acharam que é melhor assim Vamos ver como é Que vai ficar né Eu não cheguei a testar Os boss e tal Mas os inimigos De fato ficaram mais fácil Ficou muito mais tranquilo Farmar aí E se você tá travado No jogo Inclusive Isso pode te ajudar Inclusive Hoje tem uma dica Muito boa mais tarde aqui Que cara É um bugzinho Que deixa o jogo Muito mais fácil Usem Só conta e risco Vai sair mais tarde Beleza Então esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo no papo Até a próxima Tchau tchau